Bem com vocês, como é que vocês estão? Hoje eu tenho vários truques pra vocês, o primeiro aqui é utilizando o contonete pra limpar pequenas áreas que passa despercebido e que suja aí bastante ao decorrer do dia e a gente passa despercebido. Só que, gente, quero adiantar que no final do vídeo tem uma receitinha maravilhosa pra vocês, então não percam o final do vídeo que tá muito bom, tá bom? Então, primeiro eu fiz aqui uma misturinha com 100ml de água, 2 colheres de detergente e 2 colheres de vinagre, molhei aqui o meu contonete e agora vamos passar em pequenas áreas em que a gente passa despercebido aí, truquezinhos com o contonete pra limpar pequenas áreas do nosso banheiro. Essa aqui é do banheiro, mas, nossa, tem várias utilidades, gente, isso aqui. Sabe esse interruptorzinho de energia? Como que anda a frequência de limpeza que vocês andam fazendo aí? Saibam que o ideal, ótimo e maravilhoso aí pra limpar é o contonete. O contonete ajuda bastante a gente nesse processo, fica tudo limpinho e o melhor, não tem perigo de levar choque, né? Outra área que a gente passa despercebido e que é muito bom limpar com o contonete também é esses buraquinhos, gente, do chuveiro. Temos que fazer essa limpeza pelo menos aí uma vez no mês, senão vai acabar entupindo, né? E vai descer menos água fora que fica aí sujo, então a gente precisa fazer a limpeza do nosso chuveiro. E uma forma que eu gosto é utilizando o contonete da forma que eu mostrei pra vocês. Outra dica também pra limpar o vaso sanitário, essa parte, né? Em que é bem difícil, onde não cabe a mão da gente, não é qualquer item e que acaba passando despercebido, enchendo aí de terra. Vocês podem fazer da forma que eu estou fazendo, sempre molhando o contonete que é pra poder ficar bem limpinho. E aí, gostaram? Bora agora pra receitinha número 2, que eu tenho certeza que vocês amam esse tipo de vídeo de reaproveitamento. O que vocês fazem aí com a casca da cebola? Me conta! Casca de cebola, casca de alho, o que vocês costumam fazer? Bom, a maioria das pessoas com certeza joga fora, né? Só que você, a partir de hoje, não vai mais jogar fora. Olha só o que você vai fazer. Você vai tirar todas as cascas e vai adicionar em um recipiente. Esse recipiente tem que ser um recipiente que possa ir ao forno, ou caso você não queira levar ao forno, você deixa aí no sol durante o dia todo. Que é pra poder pegar bastante sol, porque a gente precisa de seque sequinho, tá bom? Então, um dia todo de sol em um lugar aí, né? Você coloca e pode ser também. Agora, caso você não coloque no sol, você pode levar por 2 a 5 minutos no micro-ondas, ou melhor, no seu fogão, né? Você pode levar no forno mesmo aí e tá tudo certo, vai dar super certo também, tá bom? O importante é que fique sequinho, olha só quanta casca, gente. Isso aqui vale ouro, vocês não sabem como utilizar. Agora, depois que tá sequinho, a gente vai levar tudo ao liquidificador. Precisamos levar ao liquidificador e vamos utilizar sal grosso, tá bom? Uma colher de sopa de sal grosso é o que você vai utilizar no liquidificador. Depois, você vai liquidificar isso aqui, até que forme um pozinho. Enquanto eu estou adicionando o sal, você pode aí me contar o que você tá gostando, qual dica que você mais gostou. A número 1, a número 2, essa aqui é a 2, a do Contonete A1, tá bom? Aproveita pra seguir a gente lá no Instagram também, arroba irmãsmadame. Estamos te esperando lá também, lá a gente posta várias dicasinhas, fora o nosso dia a dia, né? Que estamos sempre postando por lá. Estamos te esperando. Vai lá no Instagram acompanhar a gente também. Depois, gente, que tá tudo liquidificado, aí você vai armazenar em um recipiente. O que você vai fazer com isso aqui? O que você vai fazer? Adivinça! O que vocês vão fazer? Tempero. Isso aqui é tempero que vocês vão utilizar aí pro seu churrasco, pra sua carne, pra sua massa, enfim, da forma que vocês quiserem. Fica super saboroso, fica muito bom e o melhor, né? Reaproveitando. Vocês não vão mais jogar fora. Isso aqui, o que seria lixo, acaba sendo aí muito útil no seu dia a dia. Então, aproveita, me conta aí qual dica que você mais gostou. As do Contonete ou a dica número 2? Estou aguardando pelo seu comentário. Se fizer, volta aqui e me conta. Me diz o que é que você achou. É super importante ter a sua participação aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Eu espero muito que vocês façam essas receitinhas e que vocês usem. E me conte aqui o que é que vocês acharam. Isso aqui pro churrasco é maravilhoso. Não só pro churrasco, você pode usar qualquer sopa, você pode usar em carnes cozidas, enfim. Use a sua criatividade. Até o próximo vídeo, gente. E fiquem todos com Deus.